Nós te convidamos Pai, nós te entregamos tudo o que temos essa noite, te pedindo para que o Senhor tome os nossos corações, para que essas nossas vidas Pai, deixe-nos de esperança essa noite, que em cada lar a Tua presença seja manifesta, que a nossa expectativa aumente, nós te pedimos Senhor aumenta a Tua presença aqui, aumenta a Tua presença aqui Deus, aumenta a Tua presença Deus, enche-nos de esperança Vem nesse lugar Tu és nosso Deus Queremos Te ver face a face Mostra-nos a Tua glória Senhor Esse é o melhor lugar que poderemos estar Vem essa noite, vem essa noite Pai, vem Vem, nós te pedimos Mostra-nos Senhor a Tua glória Mostra-nos Senhor a Tua glória Vem, nós te pedimos 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 O que é o Senhor? Está sentado num trono de glória Está sentado, meu Jesus, meu Jesus Ele mostrou um rio Um rio de águas vivas Brilhante como um cristal Do outro lado estava a árvore da vida Trazendo cura do Senhor E me mostrou E me mostrou um rio Um rio de águas vivas Brilhante como um cristal Do outro lado estava a árvore da vida Trazendo cura do Seu povo Nunca mais Nunca mais Há veado Pois no trono Ele está Nunca mais Há veado Pois no trono Ele está Nunca mais Nunca mais Há veado Pois no trono Ele está Nunca mais Há veado Nunca mais Há veado Nunca mais Pois no trono Ele está Vem Senhor Mara 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 Maratata 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 O sombriu Maratata 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 Paranata Paranata Orambe Paranata 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 Orambe Paranata Paranata Orambe Estamos chegando Como aqueles que sou Como aqueles que sou Estamos chegando Estamos te esperando Como aqueles que sou Um grande dia Um grande dia Estamos te esperando Como aqueles que sou O Espírito Que a noiva De se ver De se ver O Espírito Que a noiva De se ver De se ver O Espírito Que a noiva De se ver O Espírito Que a noiva De se ver De se ver Trazendo cura E liberdade Trazendo cura E liberdade Corações de pedra Tua presença é Melhor do que as riquezas Neste mundo Nada se compara a Ti Diz 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 Liberdade 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 O que estava preso Hoje é livre Hoje é livre Liberdade 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 Nós profetizamos Liberdade Aumenta a tua presença Aumenta a tua presença Aumenta a tua presença Não queremos nos conter Não queremos nos conter Como um novo dia Que vem raiando Como um novo dia Que vem raiando Eu posso te ver Eu posso te ver Como um novo dia Que vem raiando Como um novo dia Que vem raiando Eu posso te ver Eu posso te ver Como um novo dia Que vem raiando Como um novo dia Que vem raiando Eu posso te ver Eu posso te ver Eu posso te ver Como um novo dia Que vem raiando Como um novo dia Que vem raiando Como um novo dia Que vem raiando Eu posso te ver Como um novo dia Que vem raiando Eu posso te ver Como um novo dia Que vem raiando Eu posso te ver Como um novo dia Que vem raiando Como um novo dia Que vem raiando Como um novo dia Que vem raiando Eu posso te ver Eu posso te ver Eu posso te ver Como um novo dia Que vem raiando Eu posso te ver Eu posso te ver Eu posso te ver Eu posso te ver A CIDADE NO BRASIL 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 Aumenta a Tua presença Sobre os quatro cantos Sobre os quatro cantos da terra Aumenta a Tua presença aqui Aumenta a Tua presença aqui Que pessoas que estavam perdidas Comecem A se encontrar no Senhor Essa noite O Senhor está Te esperando Estou indo ao Seu encontro Estou indo ao Seu encontro Hoje Ele te diz Filho, Tu és meu 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 Senhor, essa noite, eis-me aqui, eis-me aqui, canção do meu coração, que a canção do meu coração seja, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, que a canção do meu coração, que a canção do meu coração seja, eis-me aqui, eis-me aqui, pode mudar as coisas de lugar, que tudo que é meu, hoje seja teu, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, vem queimar aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, vem queimar aqui, Como no primeiro amor, quando a gente se encontrou Como no primeiro amor, como foi quando a gente se encontrou Como no primeiro amor, como foi quando a gente se encontrou Como no primeiro amor, como foi quando a gente se encontrou Como no primeiro amor, como foi quando a gente se encontrou Como no primeiro amor, como foi quando a gente se encontrou Como no primeiro amor, como foi quando a gente se encontrou Como no primeiro amor, como foi quando a gente se encontrou Como no primeiro amor, como foi quando a gente se encontrou Como no primeiro amor, como foi quando a gente se encontrou Como era antes Como era antes Como era antes Como no primeiro amor, como foi quando a gente se encontrou Como foi quando a gente se encontrou Como no primeiro amor, como foi quando a gente se encontrou Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Você e eu Você e eu Você e eu Onde os meus pedros Não encontro lugar Onde os meus pedros Não encontro lugar Onde os meus pedros Não encontro lugar Onde foi que eu encontrei você O meu desejo é Gritar pro mundo inteiro O meu desejo é Gritar pro mundo inteiro O meu desejo é Gritar pro mundo inteiro Que eu tenho um Pai 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 Amém. Brian Stevenson, talvez esse nome não faça nenhum sentido para você, como não fazia para mim algumas semanas atrás, até que eu me deparei com um filme, eu e minha esposa, Mara, e esse filme conta a história, um pouco da história da vida desse homem. Depois desse filme eu comecei a ler alguns artigos sobre a fundação que ele criou e os projetos que ele tem se envolvido. E esse homem é um homem negro que se formou em Direito pela Universidade de Harvard e depois de ter recebido inúmeros convites para trabalhar em vários e vários escritórios de advocacias grandes dos Estados Unidos, ele decidiu descer ao Alabama e ir lá criar um escritório que defende pessoas que estão no corredor da morte e também pessoas que não têm condições de pagar um advogado. E engraçado que a primeira causa que ele pega é uma causa de uma menina que foi morta com 18 anos e um homem foi condenado, um homem negro, foi condenado ao corredor da morte por ter assassinado essa mulher, essa menina. E ele descobre que aquele homem não teve nenhum tipo de envolvimento. E ele foi o primeiro de muitos outros casos, de 140 casos, que ele tirou do corredor da morte. Ele traz uma estatística alarmante que diz que a cada nove pessoas que estão no corredor da morte, uma está lá indevidamente. Isso me fez pensar que talvez as informações que nós recebemos, talvez as informações que chegam até você e chegam até mim, não sejam tão verdadeiras assim. Isso me fez pensar que nós estamos vivendo numa era que a justiça não tem sido tão justa, que a verdade não tem sido esplanada na sua maneira original. E isso tem roubado o nosso discernimento. E tudo que nós precisamos, ou uma das coisas que nós precisamos nesses dias é de discernimento entre o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Sabe, isso não é uma luta nova. Isso não é uma guerra nova. Sabe, desde o início do Gênesis da história até a época dos discípulos de Jesus se estendendo até hoje, nós temos uma guerra sobre o que é certo e o que é errado. Se você pegar o homem mais sábio do mundo, em 1 Reis capítulo 3, ele diz, Senhor, peço que o Senhor me dê um coração sábio, para que eu saiba discernir entre o bom e o ruim. O próprio homem que recebeu um batismo de sabedoria, ele pediu a Deus o discernimento entre o que era bom e o que era ruim. Sabe, o que é bom para a gente, muitas vezes não é tão bom assim. E o que a gente acha que é ruim para nós, talvez não seja tão ruim assim. Você se lembra quando Jesus está ali em Betânia, sentado, e uma mulher entra com um vidro de alabasso, um nardo puro, que valia 300 denários. 300 denários é o salário de um ano. E aquela mulher quebra aquele vidro de alabasso aos pés de Jesus e aquele perfume enche a casa. Os discípulos de Jesus, liderado então por Judas, naquela hora, disseram o seguinte, Olha, você deveria vender esse perfume e dar aos pobres. Talvez fosse uma grande ideia. Mas Jesus então disse, vocês estão errados. O discernimento de vocês do que é certo, do que é bom, está comprometido. Porque essa mulher e a história dessa mulher será contada de geração a geração. E eu fico me perguntando que se nós estivéssemos naquela sala, será que nós teríamos tratado a atitude daquela mulher como algo certo? Talvez não. Talvez o nosso discernimento esteja comprometido. Sabe, nós conhecemos outras histórias, como a história de Jesus indo para a cruz. E quando Jesus está indo para a cruz, Pedro, o discípulo que era amigo de Jesus, disse para Jesus, não vá para a cruz. Sabe, talvez livrar um amigo da morte seja algo bom. Mas Jesus disse para ele, para trás de mim, Satanás, porque você só pensa nas coisas dos homens. É engraçado porque para Pedro ele estava fazendo algo certo, para Jesus ele estava fazendo algo errado. Porque Pedro estava tirando Jesus do destino, de qual, ao qual Deus tinha para ele. Sabe, nós mais do que nunca precisamos entender o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Nem sempre o que nós achamos que é correto é tão correto assim. Então, como discernir o que é correto? Como saber se a nossa estrutura de pensamentos está fundamentada na verdade, naquilo que é correto? Dois pontos para você discernir entre o que é bom e o que é ruim. E talvez isso seja vital nesses dias. Você se lembra quando Eva está no Éden e a serpente entra no Éden e tenta seduzi-la? E ela diz o seguinte, olha a árvore. A Bíblia fala que quando Eva olha, ela vê que o fruto é bom para se comer. Eva, ela não foi enganada ou foi tentada olhando para o lado ruim da árvore, mas pelo lado bom da árvore. O que eu quero propor para você é que tudo que nós estamos olhando, nós precisamos olhar de uma maneira integral. Nós precisamos ter uma cosmovisão daquilo. Não adianta você enxergar a Bíblia ou enxergar a vida em pedaços. Você precisa discernir as coisas como algo que é macro. Porque aquilo que muitas vezes é ruim para você hoje, faz parte de um grande plano de transformação na sua vida, de capacitação na sua vida para algo maior que Deus tem lá na frente. Sabe, a Bíblia fala claramente que nós deveríamos perseverar. E o fruto da perseverança é a maturidade. Então, maturidade é o ciclo completo da perseverança. A Bíblia também diz que Jesus suportou a cruz pela alegria que estava proposta. Se Jesus tivesse focado apenas naquele momento, naquela dor presencial que Ele estava vivendo na cruz, talvez não faria nenhum sentido. Mas quando Ele consegue enxergar o plano completo, Ele entende que a dor do momento vai produzir vida no futuro. Eva foi ao contrário. O prazer do momento roubou a vida do futuro. Então, o que você passa hoje, talvez seja uma preparação para algo maior. Talvez aquilo que você come hoje, seja o roubo de algo maior no futuro. Então, entenda que não é em parte. A vida é integral. A vida é uma linha contínua. Não é algo que nós vivemos em facelas ou em partes. A segunda coisa é estarmos fundamentados na intimidade e na palavra. Mais do que qualquer desejo, a primeira coisa que nós temos que desejar é estarmos em aliança e em amor com Jesus. Mais do que desejarmos um futuro, um destino, mais do que desejarmos qualquer coisa nessa terra, o nosso alvo principal é amar a Jesus e ser amado por Ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Deus estava tirando o povo do Egito, qual era o destino deles? Para onde Deus estava levando eles? Certamente você deve estar dizendo a terra prometida, mas não era. Por sete vezes, nós vemos Moisés diante de faraó dizendo, deixa meu povo ir para me adorar no deserto. O objetivo de tirar o povo do Egito era levar para um encontro. E depois do encontro, para uma promessa. Todas as vezes que nós chegamos na promessa antes do encontro, a promessa se torna mais aliosa do que o encontro. Mas todas as vezes que nós temos um encontro que nos leva à promessa, e quando eu falo do encontro, eu falo do encontro com o Senhor. A verdade é fundamentada no nosso coração. O bom é fundamentado no nosso coração. E quando nós chegamos na terra, nós estamos preparados para enxergar aquela terra da maneira correta e pisarmos na promessa da maneira certa. Então a promessa nunca se torna maior do que aquele que prometeu. O que eu quero propor para você é que tem muita gente, e muita gente de verdade, que está mais preocupada com o seu destino do que com o encontro. que está mais preocupado em ter evidência do que com o encontro. Está mais preocupado com os likes do que com o encontro. Deixe um encontro se tornar a primeira coisa da tua vida. O teu encontro com Deus que vai fundamentar a tua vida. E aí você vai discernir o que é certo e errado, o que é bom e o que é ruim. Porque quando você olhar a terra, ela vai ter gigantes, mas você vai enxergar que ela é boa para ser conquistada. Que você mergulhe em intimidade e entenda que a maior beleza do Evangelho é ter um relacionamento com Jesus e desse relacionamento discernir que só existe bondade nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E aí Amém. 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 E poder te contemplar. Amém. Amém. E poder te contemplar. Amém. 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 Quando eu te vejo. Eu percebo algo diferente em mim Quando eu te contendo Eu vivo cada vez mais semelhante a ti Quando eu te vejo Eu percebo algo diferente em mim Quando eu te contendo Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Jesus Só quero, só quero ver você 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 O que é que os anjos veem Que os fazem se prostrar O que é que os anjos veem Que os fazem cantar santo O que é que os anjos veem Que os fazem se prostrar O que é que os anjos veem Que os fazem cantar santo O que é que os anjos veem Que os fazem se prostrar O que é que os anjos veem Que os fazem cantar santo O que é que os anjos veem Que os fazem se prostrar O que é que os anjos vemos Que os fazem cantar santo O que é que os anjos vêem Que os fazem se prostrar O que é que os anjos vêem Que os fazem cantar santo O que é que o Senhor Jesus vê Que os fazes te prostrar O que é que o Senhor Jesus vê Que os fazes cantar o Senhor O que é que o Senhor Jesus vê Que os fazes te prostrar O que é que o Senhor Jesus vê Eu quero olhar na face do meu Criador Quero olhar na face daquele que primeiro me amou Eu quero olhar na face do meu Criador Quero olhar na face daquele que primeiro me amou Eu quero olhar na face daquele que me amou Eu quero olhar na face do meu Criador Quero olhar na face daquele que me amou Eu quero olhar na face do meu Criador Quero olhar na face daquele que primeiro me amou Eu quero olhar na face do meu Criador Quero olhar na face do meu Criador Só quero, só quero ver você Só quero ver você Ver você Só quero, só quero Só quero, só quero Só quero, só quero Ver você Só quero, só quero Ver você, só quero Ver você Ver você Só quero Ver você 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 Amém. Como é bom te ter aqui. Ei, Jesus. Eu arrumei a casa pra te receber. E quando chegar, pode entrar. Não precisa nem bater. E quando chegar, pode entrar. Não precisa nem bater. Jesus. Pode mudar as coisas de um lugar. Ei, Jesus. A casa é sua. Fica à vontade. E quando chegar, pode entrar. Não precisa nem bater. E quando chegar, pode entrar. Não precisa nem bater. A casa tá pronta. A mesa foi preparada. E vencerá comigo. Meu melhor amigo é o Senhor. A casa tá pronta. A mesa foi preparada. Vencerá comigo. Vencerá comigo. Meu melhor amigo é o Senhor. A casa tá pronta. A casa tá pronta. A mesa foi preparada. A casa tá pronta. Quem será comigo. A casa tá pronta. A casa tá pronta. Eu não tive. Não precisa da rua. Não precisa ir embora. Eu sou o teu lar. Já não importa. O que há lá fora. Eu sou o teu lar. Eu sou o teu lar, não precisa ir embora Eu sou o teu lar, já não me importo o que há lá fora Eu sou o teu lar, não precisa ir embora Eu sou o teu lar, já não me importo o que há lá fora Eu sou o teu lar, não precisa ir embora Eu sou o teu lar, já não me importo o que há lá fora Tá pronta, a mesa foi preparada Vem, será comigo, meu melhor amigo é o Senhor A casa tá pronta, a mesa foi preparada Vem, será comigo, meu melhor amigo é o Senhor A casa tá pronta, a mesa foi preparada Vem, será comigo, meu melhor amigo é o Senhor A casa tá pronta, a mesa foi preparada Vem, será comigo, meu melhor amigo é o Senhor Vem, será comigo, meu melhor amigo é o Senhor Eu sou o teu lar, não precisa ir embora Eu sou o teu lar, não precisa ir embora Eu sou o teu lar, não precisa ir embora Eu sou o teu lar, já não Só me importa você É a tua presença aqui Só me importa você É a tua presença aqui Só me importa você É a tua presença aqui Só me importa você Eu sou o teu lar, não precisa ir embora Eu sou o teu lar, não precisa ir embora Eu sou o teu lar, não precisa ir embora Eu sou o teu lar, não precisa ir embora Eu sou o teu lar, não precisa ir embora Eu sou o teu lar, diz o parceiro Eu amo esse nome Como eu amo esse nome Como eu amo esse nome Como eu amo esse nome A casa tá pronta A mesa foi preparada Vencerá comigo Meu melhor amigo é o Senhor A casa tá pronta A mesa foi preparada Vencerá comigo Meu melhor amigo é o Senhor A casa tá pronta A casa tá pronta